Ele ou ela vai te procurar? Demora? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e vamos ver se demora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal da cor verde. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, essa pessoa vai te procurar sim, já pensa em fazer isso, não quer mais ficar sozinho ou sozinha. E aqui não demora muito, claro que você está fazendo orações ou simpatias ou até trabalho espiritual. Essa pessoa vai te procurar e não demora. Opção 2 é o cristal da cor roxa, se essa pessoa vai te procurar e se demora essa procura. A carta dos ratos, a carta dos peixes e a carta da carta. Bom, já está demorando muito, o desgaste vai ficar para trás. Essa pessoa vai te procurar sim, agora não demora mais como já demorou. Essa pessoa vai te procurar para poder consertar as coisas, tirar os desgastes. Vai te mandar mensagem aí e vai te encontrar pessoalmente porque tem sentimentos. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 21 98 655 6776. E aí E aí E aí Obrigado.